A fala do senhor Vinícius Maciel. Vinícius Maciel gosta muito de colocar Deus. Eu notei que aqui no debate ele já falou em Deus inúmeras vezes. Como se Deus fosse responsável da miséria do povo do mundo. Não é. Se Jesus Cristo hoje existisse, ele era do partido comunista. O nome comunista vem do bem comum. Eu não abordei o senhor... Mas a maior quantidade de ateus é lá onde o senhor defende. Eu não abordei o senhor Vinícius naquela hora que ele falou à vontade. Porque eu evito abordar quando a pessoa está falando. A senhora acredita em Jesus? É. Então é o seguinte. Hoje nós não podemos, temos que culpar, ver a nossa situação. Os homens, só a relação dos homens. Veja você, trabalhador, empresário, a quem o nosso senhor Vinícius falou. Você que trabalha, eu tenho grande admiração. Seja da roça, seja da fazenda, seja industrial, todos. A desgraça do Brasil é que você trabalha e 46% do que você trabalha vai para os bancos estrangeiros. E esse pessoal bolsonarista defendia os bancos estrangeiros. Nós temos que fazer o Brasil para os brasileiros. A riqueza para os brasileiros. Por que você não paga melhor ao seu trabalhador? Porque você tem que pagar o banco. Hoje o cara abre uma empresa e tem que pagar. É escravo do banco. O Brasil é escravo dos bancos. Abaixa os bancos com seus juros altos. E isso é coisa de invenção de povo, não é de Deus. Não ponha Deus nessa conversa. Quem não tem argumento vai passar para Deus. Deus, Deus, que Deus quer. O senhor crê em Deus ou é ateu? Eu criei em Deus, que eu acho que o Deus é o povo. Deus é o povo. Então não crê em Deus. O senhor não crê em Deus. O senhor é ateu. O senhor é ateu. Acabou de responder em outras palavras. Seja objetivamente. O senhor é ateu ou não é? O senhor acha que... O senhor Vinícius. O senhor acha que Deus é o povo? É claro. Deus está no povo. Existe ou não? Deus está no povo. E eu diria a você... Então não há Deus. Os bancos são os... Vamos falar em termos de... Não há Deus. Os bancos são os demônios. Não há Deus, Ivo. Os bancos são os demônios. Quem vem aqui defender banco... Ah não há Deus. O senhor consegue responder ou não? Quem vem defender banco igual o senhor... Existe ou não Deus, doutor? O senhor está defendendo bancos aqui. Existe Deus ou não? O senhor é homem do demônio... Existe Deus ou não? Vamos falar outra palavra? Existe Deus ou não? O senhor é homem do demônio. Existe Deus ou não? Existe Deus ou não? Em que momento defende o banco, senhor? Você está defendendo, sim. O senhor nem Deus acredita. Por que está dizendo que eu sou demônio? Você quer defender isso? Responda. O senhor acredita ou não em Jesus Cristo? O senhor acredita ou não em Jesus Cristo? Responda objetivamente, senhor. Responda objetivamente. Não fuja da resposta. Acredita ou não, comunista? Acredita ou não? O senhor acredita ou não? Acredita ou não? Responda, comunista. Não se curte a resposta. Não obedeça as vossas excelências. Não, senhor. O senhor acredita ou não em Deus? De reacionário. Responda. Responda ou vai fugir. Reacionário. Fascista. Ateu. Fascista. Fascista. Ateu. Fascista. Fascista. O senhor é ateu. Ateu. Fascista. Ateu. Fascista. Fascista. Ateu. O senhor é ateu. Fascista. O senhor é ateu. Fascista. Ateu. Comunista. Ateu. Comunista. Ateu. Comunista. Ateu. Fascista. Comunista. Comunista. Ateu. Fascista. Eu não respeito fascista. Eu não respeito fascista. Há ou ele que respeita... Ou ele que respeita não dá para. Há ou ele que respeita não dá para. Isso é uma canalice Mas por que o senhor ficou nervoso? Estou porque ele é um fascista me agredindo Mas o que é fascista? Eu não aceito agressão Fascista é um pessoal que defende bancos Contra o povo Que é esse homem que está aqui na minha frente Mas ele defende bancos? Ele é o homem que está dizendo que o Brasil está aqui 46% do Brasil é para pagar banco Bolsonaro é o governo dos banqueiros E ele é um lambibota de Bolsonaro E está aqui me agredindo Eu não aceito isso Mas ele disse que não votou no Bolsonaro O senhor votou no Bolsonaro Está mentindo Ele votou No encontro com a urna então Ele votou no Bolsonaro na sua visão Um homem desse é um fascista Ele então votou em Bolsonaro Em qualquer cara de direita Esse cara apoia as bombardeiras de Israel Contra os palestinos com certeza Entendeu? Então um homem desse é um fascista Fazer o que? Na verdade Mas na televisão me botou Em debater com esse senhor Estou pronto Mas brigam ideias e não as pessoas Não aceito Eu não aceito É que uma pessoa venha com a Querer usar a palavra de Deus Religião Jesus Cristo Para cuidar da situação que está do Brasil Mas o religioso não é um cidadão Quem é o culpado do demônio é banco Banco está roubando o povo do Brasil A riqueza vai tudo para os ricos O povo do Brasil que trabalha tem direito à vida melhor Nós temos que ter Assim no mínimo Defender o nosso povo Então eu indigno sim Ok E aí O Brasil que está